É a mesma coisa de vocês me perguntarem de chocolate em barra. Ah, eu posso chocolate ao leite em vez de ser chocolate em pó? Não, porque ele tem uma outra composição de gordura. Você não pode simplesmente pegar e colocar. Ele tem um outro balanceamento. O que você pode fazer é testar. Que isso vai ser incrível, tá? Tem várias receitas que vão chocolate em barra. Só que aí você tem que saber fazer esse balanceamento. Porque o chocolate em barra ele é mais gorduroso, tá? Mas dá pra colocar. Mas aí você tem que fazer todos os seus testes aí dos paranáus aí. Pra saber quanto que você pode pôr. Porque o chocolate é mais gorduroso.